Música Música Às vezes eu me sinto esquecido Música Coisas que eu próprio afirmo Música O que está no ar não está no lugar Música Podem crer Todos irão falarem Da minha loucura Que me cura de ti Da minha loucura Que me cura de ti Eu tenho Encontrar Uma da saída Melhora Melhora O mundo A prima Música Que louco Só me olhe Do que eu não mais Música Como eu posso E como eu posso Entender Da minha loucura Música 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 Música